Olá, muito boa tarde, estamos chegando aqui e falando com você. Tudo bem, é assim mesmo, a gente entra falando um sobre o outro para dar essa cara de alegria que é a alegria que nós estamos sentindo de nos encontrarmos com você. Verdade, que prazer, hein? Estarmos juntos mais uma vez no nosso Entre Família, nosso bate-papo, nosso momento de conversar. Conversa daqui para lá, de lá para cá também na sua interação, que isso que é legal no programa ao vivo, né? Ter essa interação, a gente está sempre junto, estou aqui, estava lá, estava aqui. E a gente voltou de uma quarta-feira em que o mundo, agora o Brasil voltou a funcionar, né? É verdade. Ah, dizem que é o primeiro dia do ano, né? Primeiro dia do ano. A esposa pegou o carro para levar as crianças e foi para a escola hoje e falou assim, Olha, eu fiz o percurso todo em nove minutos. Ou seja, o mundo está aí de ressaca. É verdade. Mas você que pulou o carnaval, ou seja, pulou ele e continuou sua vida, também foi uma boa tarde, você que não está de ressaca. Muito boa tarde. Então, esse é um programa para você aprender, para nós aprendermos juntos, para nós discutirmos temas que são do interesse da vida da gente. É programa também para rir. Você acredita que ontem eu estava ainda organizando algumas coisas à noite e aí eu vi que foi publicado o programa sobre constrangimento. Ah, eu assisti também. Eu fiquei ouvindo e assistindo de novo e rindo muito. Sem nenhum constrangimento. Sem nenhum constrangimento. Cheguei até a pensar e eu acho que eu estava rindo demais. Ontem eu vi também. Você viu também? Ou seja, a gente se assiste para ver se a gente pagou micos e não. Mas você sabe que isso é um medidor, né? Eu acho que isso é um indicador interessante. Porque os inimigos, eles zoam um com o outro uma vez só. É verdade. Depois daquela zoeira, eles aumentam a inibisade. No caso dos amigos. Os amigos se permitem. É verdade. Isso é muito legal. Você percebeu que, por exemplo, Jesus colocava apelido nas pessoas e fazia muitas piadas. E esse é o tema de hoje, o Jesus humano. O Jesus como a gente, perto da gente, sem nunca deixar de ser Deus. Hoje nós vamos falar de Jesus no programa. Muito especial aqui entre a gente, mas contando com você. E ainda temos mais hoje o quê? Tem hashtag. É o nosso hashtag. Vamos lá. Jossi Mara está com a gente por aqui. Jossi, o que tem de bom para a gente aí, menina? Hoje eu não estou combinando, viu? Com a minha vontade. Gente, hoje eu vou trazer a notícia a respeito da nova modalidade do governo. O FGTS Futuro. Também aí a notícia de um prédio do litoral polista que precisou ser evacuado às pressas. E por fim, trouxe uma imagem aí de um Jesus criado por uma inteligência artificial. E aí depois eu quero comentários de vocês. Que curioso. Mas é depois. Ah, então tá. Que informações é inteligência. Eu fiquei curioso sobre o FGTS. Eu nem pensei nisso. É que quando falou de Jesus aí eu já esqueci do FGTS. Eu esqueci de tudo. Por último, falou de Jesus, esquece tudo. Pausa rapidinha. Já voltamos com você ainda no programa de hoje que tem muita coisa, mas principalmente a sua participação. Até já. Aqui estamos de volta para ficarmos até as quatro da tarde. O seu Entre Família, Entre Amigos com você. Tem pergunta do dia, pastor? Sem pergunta do dia eu vou embora. Se não tiver pergunta eu vou embora. É o que faz ter interação, né? Eu fico uma hora e meia esperando a pergunta do dia. É muito legal. Para no final a gente dizer, não me esqueci de ti, né, pastor? Ó, Abinal, vamos combinar o seguinte. Eu vou fazer a pergunta do dia que é o tempo que você tem para pensar no número de telefone. Boa, fechou, está aqui na ponta da língua já. Mas é o WhatsApp da pergunta. Ah, tá. É porque ontem aconteceu um negócio aqui meio constrangedor, que ninguém ficou constrangedor. Mas olha, eu vejo que quem melhor sabe esse telefone é o Abinal. É o Abinal, é o Abinal, exatamente. Não, e olha que às vezes eu quase que misturo com os da rádio. Mas você tem boa memória. São vários ali. Para algumas coisas essa memória funciona bem. A pergunta do dia é quem é Jesus para você? E fale aí para a gente quais são essas suas impressões sobre Jesus. Pode ser que você conheça esse Jesus há muito tempo, que você conheça mais sobre o texto bíblico. Se você está começando a conhecer Jesus agora, se ele é estranho para você, não importa. Diz aí qual a sua percepção. Quem é Jesus para você e manda aqui no nosso WhatsApp. Qual é o WhatsApp? O que faz... Ah, o WhatsApp, né? É o 1298315-0249. 1298315-0249. Ou o QR Code que aparece no cantinho da tela aqui também. Abre a câmera do celular. Aproxima. Aí vai aparecer já na tela umas letrinhas ali em branco. Você apertou ali e já entra no nosso WhatsApp, tá bom? E aí já manda a sua mensagem. E é legal a gente falar sobre isso, né? Quem é Jesus para a gente? Ah, não esquece de salvar o WhatsApp, tá? Para você sempre mandar mensagem para a gente. Para a gente ter esse Jesus mais pessoal, né? Mais bem pertinho da gente. Porque às vezes é isso, né? A gente vê o Jesus da Bíblia e tal. Em alguns momentos parece mais distante. Mas é tão bom quando a gente tem ele bem pertinho da gente. E como é que faz esse exercício de aprender que ele é um... Como diz a palavra, Emmanuel, Deus conosco, né? Muitas vezes é complicado de a gente pensar um Deus. Ou seja, um divino, aproximar-se do humano. Isso é exclusivo, inusitado, inovador. Isso é Jesus e muito mais. Nós vamos fazer aquela pausa só para dar uma olhada nas notícias. Porque nós vamos juntos hoje aprender muito sobre esse Jesus perto da gente. Mas roda a vinheta que está chegando o hashtag agora. Que maravilha estar novamente aqui para te trazer notícias e te manter bem informado. E eu quero começar o hashtag falando sobre uma novidade que está prestes a chegar. O FGTS Futuro, uma modalidade do governo que deve ser liberado em março, no próximo mês. Essa iniciativa estará disponível especialmente para beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida. Focando em famílias com renda mensal de R$ 2.640. A medida vai permitir que os trabalhadores utilizem créditos que ainda serão depositados no fundo de garantia para abater ou amortizar prestações de imóveis financiados pelo programa. Isso também pode beneficiar famílias que não conseguem chegar e conseguem pegar o empréstimo habitacional devido ao comprometimento de renda exigida. Inicialmente o FGTS Futuro passará por um período de teste. Mas a intenção é expandir essa possibilidade para todos os contemplados do Minha Casa Minha Vida. Elevando o limite de renda para até R$ 8 mil mensais. Uma oportunidade de redução de peso nas parcelas e tornar o sonho da casa própria uma realidade. Então até R$ 2.640 vai começar primeiro com esse público. E depois seguir a ideia do governo para que atinja todo o pessoal no Minha Casa Minha Vida que ia ter a renda de R$ 8 mil. Uma boa, né? Maravilhoso, assim. Já auxiliei muito. Sendo concretizado esse plano, certamente beneficiará muitas pessoas. O sonho da casa própria continua ainda sendo o sonho da maioria das pessoas, né? Ainda que algumas digam entre os economistas que defendem que talvez o aluguel seja melhor que investir para ter a sua casa própria. No fim das contas, não convence ninguém. Ter o que é seu, o seu cantinho, não pagar nada para que outros depois peguem de volta, ainda é popularmente dizendo o melhor. Eu acho que o que você falou é pontual. Porque se fala muito, né? De que se você quiser investir num ganho de capital, não é bom ter uma casa própria. Mas todas as pessoas que estão falando têm um imóvel. Exato. Então, dizer que uma pessoa que não tem nenhum imóvel e não é bom ela ter imóvel, pense, pense. Existe uma segurança para você e para os seus descendentes. Mas é um sonho que tem que ser. E pensar em pessoas com uma renda menor, ter o seu cantinho com esse apoio do governo, esse plano, é alguma coisa que dá a muitas pessoas alívio, sossego, ter a sua casa, o seu cantinho com seus filhos. Segurança e divinidade. Mas a gente quer quebrar uma coisinha ou outra, dar uma mexidinha, dar uma carinha diferente para a casa. Pintar de verde, né? Pintar de verde. Ia falar isso, pintar de verde, de cromo aqui. Que casa alugada que eu ia pintar de verde, de cromo aqui? Qual? Não ia ter como, né? Até poderia ser, mas quando eu me mudasse, eu ia ter que voltar para a cor normal, né? Só no nosso cantinho mesmo a gente consegue fazer isso, né, Darlene? Muito bom. O que mais, Ju? E de fato é maravilhoso, né? Eu fiz pela minha casa, minha vida e já auxiliou muito realizar esse sonho. Então é um valor que eu pago que seria de um aluguel, mas é a minha casinha, né? Então é ótimo. E para o pessoal aí, para poder conseguir atingir a renda, o FGTS futuro, de poder sonhar com aquilo que ainda vai entrar no FGTS, é maravilhoso. Então, mara que dê certo e consiga aí atingir o máximo de público possível. Mas seguindo aqui, com o nosso momento hashtag, ontem um prédio residencial com mais de 20 andares na Praia Grande, litoral paulista, foi evacuado às pressas. E eu trouxe imagens feitas por moradores que mostram que o prédio parece estar meio inclinado. Confere comigo. Olha o prédio ali do fundo, já dá para perceber que tem uma diferença, que está meio inclinado. Assustador, né? Visivelmente inclinado. E um prédio grande, né? Uma estrutura bem robusta, né? E o pessoal aqui, já os moradores, tudo observando, porque chegar ali e falar que você precisa largar, né? Sair do seu apartamento, da sua casa, é uma mente assusta. Como assim? O que está acontecendo? E técnicos da Defesa Civil identificaram um colapso estrutural em três colunas da edificação. Com a ação emergencial, as equipes responsáveis pela obra colocaram inúmeras estacas de ferro na garagem do prédio para auxiliar na sustentação do edifício. Ainda não se sabe o motivo que causou esse abalo nas colunas. E apenas o laudo poderá mostrar. Mas, ao mesmo tempo, que susto e desesperador, né? Os moradores receberem essa notícia e que logo seja resolvido, que eles consigam saber o que vai ser feito, né? Porque é até perigoso, né? Ainda bem que foi visto isso antes e não aconteceu nada de pior. Graças a Deus. Perdão, de pior. Isso é uma catástrofe. É? Imagina. Eu fico pensando, quem está lá na calçada olhando? Eu não passaria por essa rua. Meu Deus. É um prédio, não é uma casinha. E você já pensou, você perdeu seu patrimônio, seu investimento, sua história. Sabe o que eu penso numa situação como essa de enchente, desabamento, coisa assim? Ok, sobreviveu, graças a Deus. A vida é o que importa. Mas eu penso, perdeu as fotos, perdeu as lembranças que você tinha, por exemplo, registrada. Antigas. Documentos. Eu, velhinha, ainda pensando em foto de álbum, né? Então, assim, tem coisas que eu digo, meu Deus, às vezes não é desabando e destruindo um apartamento. É você perdendo um pedaço da sua história, né? As enchentes lá em Brumadinho. Eu ficava toda hora pensando nisso. Meu Deus, a vida dessas pessoas praticamente foi pelo rio afora. Então, graças a Deus, nada aconteceu. Dentro de todas as outras perdias que há algo disso. Sim, sim. Que bom. É desesperador, né? De fato, sair da sua casa, do seu apartamento. Eu, uma vez, aconteceu lá em casa que eles resolveram fazer o teste de incêndio. E aí, o Sérgio, que fica no grupo, eu não fico, porque é muita mensagem, eu não consigo acompanhar. E ele esqueceu de me avisar. Então, quando tocou a sirene, eu saí desesperada, o que está acontecendo? Ele, calma, calma, calma. Então, eu fico imaginando, né? Imagino você ter que sair, aquele... E agora, o que está acontecendo? E as pessoas ali, observando, provavelmente, boa parte, como mostro no vídeo, são moradores. Porque, tentando entender o que aconteceu, o que pode ser perdido, né? Mas, Ju, o fato é que não desabou. Não desabou. Está intacto, ainda estão investigando, estudando o que pode ser as causas, né? É, conseguiram aí conter o edifício. Mas, gente, como a nossa última notícia, você já deve até imaginar, porque eu avisei isso no início, que eu trouxe a imagem aí de Jesus, que foi representada por uma inteligência artificial, um fotógrafo que usa com base nas inscrições, né? E também no tempo histórico da pessoa, que ele está ali utilizando a inteligência artificial. Então, além de Jesus, outras figuras aí da história, da nossa história, ele também faz essa representação. E eu trouxe a imagem, eu quero que vocês olhem, que vocês acompanhem, e me diz o que vocês acham, essa imagem criada pela inteligência artificial, com base no local, na data que Jesus nasceu, no período que ele viveu. E a gente trouxe essa imagem já para dar uma emendada aí no assunto de hoje. Muito bom. Interessante, né? É. Porque, assim, às vezes a gente vê em alguns filmes, né? Jesus e tal, cabelos longos, lisos, olhos claros e tal. Mas a realidade não é essa, né, pastor? Até mesmo... É, ele morreu numa cruz, né? Com aquela imagem lá, ele teria morrido de câncer de pele com 20 e poucos anos. Pois é, não? E o interessante... Palestina, loirinho na Palestina. Então, isso que eu ia dizer, o povo daquela região ali não tem nada a ver com as características que a gente vê em filmes, muitas vezes, né? É que há algumas coisas que devem ser acrescentadas ali. Por exemplo, você bate o olho na imagem, está um Jesus de cabelo curto. Cabelo curto é uma tradição romana. E Jesus era nazireu, dedicado desde o nascimento. Então, ele era cabeludo mesmo. Os romanos nos ensinaram a cortar cabelo. Mas tem uma outra coisa, Jerusalém, ou as cidades ali são... Jerusalém é uma cidade cosmopolita. É como você ir para Nova York. Você não vai achar o tipo novaiorquino. O tipo novaiorquino é claro, é escuro, é cara de indiano. Então, Jesus não surpreenderia se ele não tivesse um rosto comum, porque nós estamos falando de Jerusalém, que é a capital do mundo, geograficamente falando. Mas fato é que esse Jesus branquinho, loirinho, é uma criação artística, uma construção artística feita e que chega aos nossos dias por filmes, imagens. Mas é muito bom ter essa desconstrução e esse aprendizado do Jesus com características diferentes daquelas aprendidas. Jô, você continua com a gente, certo? Ao longo do programa, então não vai te ir embora, não, hein? Fica aqui. Continuo, com certeza. Já que você pediu, eu fico até o final. Aproveita, aproveita. Geralmente, ela se sente. Porque geralmente o jeito dela é assim, ela é sacudidura. Poxa vida, não te deixo em paz, né, Darlene? Você está vendo, Jô. Você está vendo, eu estou tranquilinha, de boas. Manda sua mensagem de apoio a Darlene. Obrigada, Jô. O hashtag, então, fica por aqui, mas a Jô continua com a gente. Bom, vamos partir daqui desse Jesus criado por essa inteligência artificial de nos fazer pensar e eu vou me dirigir mais vezes hoje ao pastor Robson Aleixo, porque esse tema cristocêntrico, né, vai pedir de nós muito recorrer ao seu conhecimento. Pastor, o que que a partir disto a gente deva considerar ser significativo para o nosso aprendizado como cristãos? Eu acho que se a gente partir do ponto da aparência, ele joga para nós uma coisa muito importante. Se a gente for pegar a história, então vamos pensar qual é a aparência do Jesus, a gente pensa na aparência, essa construção, ela não deve ser somente como o povo da época ou a região da época, mas é essa construção do que foi o povo judeu. Então, se você pegar o povo judeu, você tem Abraão e Saara que saíram de uma cidade mesopotâmica lá, Arão e Ur, dos caldeus. Abraão faz filhos, mas aí a gente já começa dos filhos de Jacó, que é o neto de Abraão, José casa-se com uma mulher egípcia, portanto entram africanos nessa descendência. Judá casa com mulheres cananeias, aliás, eles estão migrando, portanto o casamento deles é um casamento já vai misturando, então se pensar uma forma, um tipo só desse povo já é improvável, porque as doze tribos elas surgem a partir de uma mistura de muita gente diferente, então você tem semitas, camitas e jafeitas ali, 400 anos de Egito. E depois de 400 anos de Egito, saem muitos egípcios, no primeiro encontro com Canaã entra uma outra camita que é a Raabe, então o povo de Israel, ele não é um povo fechado etnicamente, porque se você se converter, se torna circuncidado e não se fala mais no assunto. Então quem é o judeu? O judeu é um circuncidado, o hebreu. Então quem é, como que é a característica física do povo na época de Jesus? Igual o Brasil, porque é um monte de gente diferente, porque na história é muita gente diferente. Então o povo de Deus é um povo louro de olho azul? Não é. Ele está excluído, louro de olho azul? Não também. Quem é o povo de Deus? A ideia de Deus é como se fosse hoje. Então quem é Jesus, o Jesus humanizado? Qualquer rosto. Olha isso. Podia ser qualquer rosto, porque você pega essa genealogia, tem Raabe, que é uma mulher camita, portanto, muito escura, mas tem outras pessoas que não são tanto. E Jesus viveu em um mundo e esse mundo de Jesus não era um mundo de você encontrar pessoas com uma cara só. Nós estamos falando lá de Jerusalém. Se você olhar a geografia de Jerusalém ou da Judéia, é o entroncamento de três continentes. Que maravilhoso. Isso tinha que ser assim para não existir nenhum tipinho se achando exclusivo de ser de Deus. Assim como fizeram de tornar a pele escura alguma coisa relacionada ao pecado, ao mal, vem Jesus, vem Deus e une tudo, todas as cores, mistura todo mundo e diz assim, meu filho está aqui, um de vós, com esta cara, com esse jeito de todo mundo. Com quem que ele parece? Com todo mundo. Essa construção, ela foi muito depois. Muito depois. Essa construção de Jesus com uma cara só foi quando a Europa se fecha. Então, quando a Europa se fecha ali na sua religiosidade, na Idade Média, aí há uma diferença. Porque, por exemplo, como o cristianismo está preso na Europa daquele jeito medieval de fazer cristianismo, o outro não cristão está fora da Europa. Então, o outro muçulmano, ele está fora da Europa, o outro africano está fora da Europa. Aquele cristianismo que fica preso na Europa, então, se associa europeu com cristão. E eu estou aqui pensando, será que isso muda a nossa relação com Jesus? Você pensou sobre isso? Você já tinha parado para pensar sobre a aparência de Jesus? Implica em alguma coisa na tua fé? Ou na tua relação com ele? Não na fé, mas na sua relação com Jesus? De jeito nenhum. Até o profeta Iséias mesmo fala, traz alguns traços ali de Jesus, que nele não se via, é Isaías mesmo que fala, nele não se via beleza e tal, mas o caráter dele, a forma de amar, como ele lidava com as pessoas, que era lindo. A gente imagina um Jesus lindo justamente por isso, né? Mas para algumas pessoas eu acho que faz. Talvez para quem é descendente de europeu tem menos impacto, porque está acostumado a ver um Jesus parecido com você. Para quem não é, faz impacto. Pensar num Jesus que fala oxente é diferente, sim. Para algumas pessoas é diferente. É diferente em que sentido? Porque é próximo. É, ok. Porque é próximo. Então tem alguns fenômenos midiáticos do Jesus popularizado que as pessoas olham e falam assim, eu gostei desse Jesus. Mas o Jesus da Bíblia é assim. Ele é muito próximo. Ele é o que chega para um homem chamado Simão e fala para ele assim, seu nome vai ser Pedro. Isso é um apelido. E um apelido que ficou mais importante do que o nome. É alguém que faz uma piada, assim, que fala assim, olha, mais fácil um camilo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Isso é uma piada? As pessoas riem quando eles fizeram isso. Claro, e quantas piadas? E ele é tão assim nesse sentido de gerar uma proximidade que a tristeza dele foi super contagiante. Se Jesus fosse sem precisudo, no dia que ele estava a sério antes do jeito de ser, mas nem os discípulos não tinham estranhado tanto. Mas a tristeza dele foi tão contagiante porque a alegria dele também era. Maravilha. Eu lembro que uma vez visitando uma igreja, se não me engano, foi uma igreja ali em Nazaré, uma daquelas cidades em volta de Jerusalém. E nós fomos visitar uma igreja, estava com o doutor Rodrigo Silva, e tinha lá uma representação da mãe de Jesus em diferentes nações. E aí eu lembro de uma delas, que seria Maria, oriental, assim, japonesinha, de olhinho puxadinho assim. Eu fiquei parada olhando, gente, eu nunca tinha pensado nisso. De que a representação para, segundo a fé daquelas pessoas, na sua localidade, com a sua cultura do seu jeito, levasse em consideração que a mãe de Jesus seria assim, que se possivelmente eles fossem cristãos, também, eu não vi essa imagem, mas um Jesus de olhinho puxado. E isso é muito legal porque a gente deve levar em consideração que a Bíblia fala muito sobre Deus naquilo que Deus não falou. Então, aquilo que você escolheu não falar, diz muito sobre você. E a Bíblia escolheu dizer muitos detalhes sobre Jesus. Fala de um Jesus deitado, dormindo no barco, mas não fala nada sobre sua aparência física. Aliás, a Bíblia não enfatiza a aparência física em situações boas. Não há nada sobre o relato de como Adão era. Nada. A gente fica fuçando e Deus não quis dizer. Primeiro capítulo de Gênesis, Deus só fala, não fala e disse Deus assim. Não, não há nenhum. Não há descrição sobre a aparência de Abraão, de Noé. Ela não fala de aparência. Quando ela fala de aparências, ela tem uma intenção muito clara. Por exemplo, Abraão era bonito. E descreve a beleza dele, mas descreve como que essa beleza dele se relaciona com a narrativa. Quando Deus escolheu se não dizer a aparência de Jesus, ele sabe o estrago que isso causa na gente. E a gente faz isso. Agora, aquela pessoa lá, oriental, ela conheceu Jesus. Ela conheceu a bondade de Jesus. Ela conheceu o amor de Jesus. A partir de uma outra pessoa que Jesus está usando, que é oriental também. Então, você é o rosto do Jesus que as pessoas estão conhecendo. E essa era a intenção dele. Então, lá na rua do Abinal, lá, Jesus tem a cara dele. Porque ele lá é o cristão. É, porque é isso. Se Jesus for... Por que que, por exemplo, povos oprimidos e colonizados, eles rejeitam Jesus que tem o rosto do colonizador? Porque simplesmente não bate. Por isso Jesus não tem as suas características físicas descritas. Descritas. Para não causar nenhuma barreira de preconceito. Exatamente. Porque ele quer se apresentar com o seu rosto. Ele escolheu que fosse assim. Como Deus é perfeito em tudo, né? Agora, um ponto que eu fico, às vezes, até viajando, assim, quando eu vejo algumas crianças pequenas, né? Tão indefesas, tão dependentes, né? E a mãe trocando a fralda do bebê e tal. Eu fico imaginando Jesus, quando era pequenininho. Também uma criança frágil, indefesa. Poderia ter nascido em qualquer lugar do mundo. Mas nasceu naquela região entre montanhas, né? Nasceu numa família humilde. E eu acho muito interessante quando... Porque a Bíblia não relata muito sobre a infância de Jesus, né? Quando Jesus era pequeno e tudo mais. Mas Ellen White, ela, no livro A Vida de Jesus, ela traz ali algumas características, né? Que eu até... É uma escritora cristã norte-americana. E no livro dela, falando sobre a infância de Jesus, eu destaco até uma parte aqui que eu achei. Que fala o seguinte, ó, sobre a mente de Jesus, né? Como ele era, como Jesus era. E aqui traz algumas características. Ela diz, sua mente era brilhante e ativa. Era rápido na percepção e sua capacidade de reflexão e sabedoria estavam além de sua idade. Embora seus modos fossem simples e infantis, crescia inteligência e estatura como as outras crianças, mas Jesus não era semelhante às outras crianças em tudo. Isso é interessante, né? Ele era como as outras crianças, mas não semelhante em tudo. Ele tinha um diferencial, né? E como é que era esse diferencial? Até algumas pessoas, pastor, até antes eu concluí, já ouvi algumas pessoas dizendo, até me recordo agora, que Jesus, quando ele viu um passarinho morto, ele pegou, colocou na mão, ressuscitou quando era criança e tal. Imaginando, né? Imaginando algumas coisas assim. O que Jesus fazia quando era criança, será, né? Vem na nossa mente. Será que ele brincava de bola de gude? É. Será que ele caía, ralava o chão? Será que quando a mãe chamava para entrar? Jesus, está na hora de entrar. Ah, mãe, deixa eu ficar brincando mais um pouquinho, está tão legal aqui. Ah, que legal. Tem uma coisa muito importante. Algumas coisas que a gente disse de crianças e que a gente tolera por ser crianças, mas aquilo não deixa de ser pecado. Então, quando você chegar para uma criança e falar assim, vem para cá, e a criança não vai, é uma criança desobediente, por mais que a gente seja tolerante com determinadas desobediências. Então, algumas imaginações sobre Jesus, elas não são permitidas, porque Jesus nunca pecou. Sim. Nunca, e pode ser alguma, ele não pecou, mesmo quando cresce. Mas não dá para imaginar uma criança não egoísta. Porque o egoísmo das crianças é um egoísmo de criança, mas é egoísta. Você não vê Jesus mal criado e tal, então a infância de Jesus é uma infância perfeita. Mas é uma infância. Mas eu acho que o maior destaque da infância de Jesus é como ele, nos primeiros anos de vida, como todo poderoso, porque aquele bebê lá criou o universo, está numa relação de dependência do imperfeito. Isso é extraordinário. É o ser perfeito que vive no colo do imperfeito. Porque Maria e José é um casal humano imperfeito. Sim. Provavelmente, José morre logo. Maria passa quase o tempo todo criando Jesus sozinho. É muito... A adolescência de Jesus é vivida com Maria e tal. Você tem um processo ali todo complexo. E Jesus está ali, cara. E ela sentindo o peso da responsabilidade, né? O bebezinho frágil, indefeso, nas mãos deles ali. E a gente está com o rei do universo aqui, o criador de todas essas coisas. E eu acho que isso é uma coisa interessante. A Bíblia quis contar mais sobre José e Maria do que sobre Jesus nesse período. Porque a vida deles é assim. Ai, ai. Vamos continuar aqui essa conversa boa sobre Jesus. Um Jesus perto da gente, com cara da gente. Quando foi criança, uma criança, só que criança perfeita. No entanto, caiu, levantou, chorou, mamou, comeu. Maria o ensinou, como você ensinando para os seus filhos e outras características mais de Jesus. Nós vamos avançar nesse tema. O programa de hoje está bem assim, tocante espiritual para a gente pensar mais e mais sobre Jesus. O intervalo está chegando, mas a gente já volta para continuar com você. Até já. Você sabe que tem pessoas que são cristãs, creem em Deus, creem na Bíblia, sabem a importância de orar. Mas tem uma dificuldade imensa de crer de verdade que Deus a ouve. Tem pessoas que oram e já devem ter ouvido aí essa frase de alguém ter dito assim. Parece que as minhas orações não passam do teto. Outras que vão perguntar, será que tem um jeito certo de orar? E se eu orar desse jeito, então eu vou acertar o jeitinho de Deus me responder. Mas se eu orar de outro jeito, quem sabe? Será que é ajoelhado? Será que é sentado? Será que é em pé? Dúvidas e mais dúvidas sobre o exercício da fé, orar. Essa é a sua dúvida? Você gostaria de saber, por exemplo, é pecado orar deitado? É pecado? Tem que ser sempre ajoelhado? Posso orar dirigindo? Posso orar enquanto estou fazendo a comida? Posso orar agora, sentado, assistindo entre família? Pode? Oro em nome de quem? Oro pedindo por mim, pelos outros? Não, não pode, porque vai que isso é egoísmo. Dúvidas e mais dúvidas sobre o exercício de fé, que não pode faltar na experiência cristã, a oração. Essa revista que eu tenho em mãos, Deus me ouve, é pra você que tem esse tipo de dúvida. É pra você que tem medo de orar, que não sabe como fazê-lo. Nós preparamos esse material pra que você tire todas as dúvidas e resolva de uma vez por todas, que a partir de agora, orar vai fazer parte da sua rotina. O tempo todo, todo dia. Então vai ligar agora pra gente, no 0 operadora 12, 21 27, 31 21. A equipe está agora postos, várias pessoas prontinhas, assim ó, só esperando você ligar. Ligou? Alô, como vai você? Nós vamos preencher o seu cadastro e essa revista vai chegar até você sem custo algum. E você vai aprender este tema, oração, e muito mais. E todos esses temas com Bíblia aberta. É opinião, ah, eu acho, não é eu achar. É o que a Bíblia me ensina sobre oração. Liga agora, vou repetir o número pra você, apesar de estar aí na sua telinha, 0 operadora 12, 21 27, 31 21. A nossa equipe fica pronta, apostos, te esperando até as 11 e meia da noite. Mas eu convido a você fazer isso agora, pra revista chegar o mais rápido possível na sua casa. E como ela ensina pra gente, como a gente aprende muito da palavra a viver a nossa vida cristã de verdade. 12, 21, 27, 31, 21. E a gente continua aqui falando sobre Jesus. Essa revista tinha pedido ela agora. Você teria? Ai, que bom. Essa é incrível, gente. Pra quem não tem ainda, tá esperando o quê? Peça agora mesmo, tá? Por quê? Porque essa é uma das principais comunicações nossas com Deus, né? A gente fala, ah, mas Deus não tá falando comigo. Ele fala através da Bíblia com a gente. É a principal forma que Ele fala com a gente é através da Bíblia. E quer que a gente fale com Ele, né? É, e quer que a gente fale com Ele através da oração. E aí a gente fica naquela, né? Algumas condições, né? Será que tem algumas condições pra Deus me ouvir ou não ouvir? Ele ouve todos, né? Mas por que Ele não responde essa oração ou aquela? E aí são tantas dúvidas, né? Peça agora. E esse material é muito completo, tá? Completo mesmo. O telefone você já sabe, né? 12, 9, 8, 2, não. Aí é o WhatsApp. Esse é o WhatsApp, né? Pode também. Pode também, pode também. Mas operadora 12, 21, 27, 31, 21. Entra em contato lá com a nossa equipe, tá bom? Vamos lá na prática? Vamos lá na prática. Olha só a Caísa que fez essa imagem, menina. Olha a assinatura dela embaixo ali, né? Não, duas grandes artistas. A Caísa e a Maísa. E a Lia, a Caísa e a Asmin também. Verdade, as três. Parabéns, hein? Parabéns, Caí. Parabéns. Parabéns. Vamos então na prática. A humanidade de Jesus quase morreu quando era bebê. Isso é uma curiosidade, né? De a gente pensar que Jesus nasce e já correu risco de morte. É verdade. O que que isso diz pra gente sobre a humanidade de Jesus, pastor? Primeiro que a morte de Jesus, ela sempre foi uma possibilidade. E se ela não fosse uma possibilidade, não havia um enfrentamento, algo tão grande. É interessante que Herodes, ele não quer... Ele dá uma... Passa régua bem acima. Porque os magos chegam lá aproximadamente dois anos depois da data do nascimento de Jesus. A gente fica imaginando sempre os magos chegando no Natal. E aí, Herodes faz a conta e manda matar todas as crianças de dois anos pra baixo. Então, assim, existem muitas causas de morte de bebê. Mas no caso de Jesus, ele foi... A tentativa de morte gerou um infanticídio. E é interessante que ele não morreu. Mas todas as outras crianças de dois anos pra baixo morreram por causa dele. O que isso significa mais profundamente? Isso significa que ele cumpre um propósito. Isso é muito importante. Jesus, ele vem e ele vem com um objetivo específico da parte do céu. Ele veio demonstrar Jesus, ele veio demonstrar a Deus, ele veio demonstrar o caráter de Deus e ele tem uma missão. Então, Jesus não é um evento histórico. Jesus é um evento cósmico. Há uma intenção ali. Então, ele morreu na hora que ele decidiu morrer. E não que as pessoas decidiram que ele morresse. Ele falava, eu dou a vida e isso eu volto a tomá-la. Isso, pra minha vida, é tremendamente importante. Porque ele fala assim, ah, Jesus, mataram Jesus. Isso é uma coisa. Jesus entregou a vida por mim. É outra, bem diferente. Então, Jesus veio pra entregar a vida por mim. E não ele provocou uma confusão que gerou a sua morte. Tanto é que a gente vê lá no templo, né? Quando ele lê a profecia de Isaías, hoje se cumpre essa profecia, queriam já matá-lo ali, né? Levar pro alto pra jogar lá embaixo, mas ele falou, ainda não é a hora, né? E os anjos, enfim, o retiram dali sem que seja percebido, porque não era o momento ainda, não era a hora. O que conecta ele muito com a gente, né? No caso disso que você falou aí, aqui, isso fez de Jesus um migrante, um exilado. Então, a primeira experiência de Jesus aqui foi a experiência do exílio. Ele só não morreu porque foi pro Egito. Que é uma situação que leva-nos a cristãos, leva-nos cristãos a pensar sobre isso. Porque esse é um dos fenômenos globais mais importantes do nosso tempo. Existe um Brasil quase que inteiro de gente despatriada hoje fugindo da morte. Verdade. Aliás, você olha pro mundo e vê isso em todos os países, em todos os cantos, Europa, Estados Unidos, você vê conflitos de fronteiras, né? Exatamente. Pessoas fugindo de um lugar pra outro pra sobreviver. E não é fraqueza isso, né? Não. Então, você tem Jesus que fugiu por uma potência mundial saindo da morte. E ao dizer isso, a gente tá falando de política, a gente tá falando do social, a gente tá falando dos conflitos. E aí não tem como a gente fugir de que esse ocorrido na vida de Jesus, como todos os outros a seguir, e também os ocorridos na vida da gente, tem a ver com um grande conflito. Exatamente. O mal, as trevas queriam destruir Jesus porque sabia justamente o que significaria o nascimento, a vida e a morte de Jesus Cristo. Qual foi a intenção de Satanás? Destruir. Porque não aproveitar o momento em que ele era mais indefeso, matar a Jesus Cristo. Não foi possível matar sabendo exatamente quem ele era? Mata todo mundo. Isso me faz pensar também naqueles que deram a vida por Jesus e ainda dão a vida por Jesus. Nós estamos dando a vida por Jesus? É uma questão pra gente pensar profundamente. É verdade. Tem mais algo aqui pra gente pensar? Eu, inclusive, Darlide, até mantive aberto aqui esse livro Vida de Jesus e indico, né? Pra quem tá em casa, pra acompanhar, quem tá em casa e quiser ter esse livro, ele tem na internet em PDF, né? Pra você ter acesso, mas também na CPB, Casa Publicadora Brasileira, você encontra o livro Vida de Jesus pra você assistir, tá bom? Assistir não, pra você ler, porque é fantástico, traz um panorama... É um livro centenário, maravilhoso. Incrível mesmo, e aqui até fala muito sobre isso, né? Que foram muitas as provações e tentações de Jesus, né? Mesmo na juventude, adolescência, enfim, e Satanás vivia em seu alcance... Em calço. Em calço, né? Procurando vencê-lo. Que uma falha, um erro em qualquer momento da vida de Jesus, desde a infância até a fase adulta, um erro que se encontrasse... Satanás, o acusador, o acusaria. Colocaria tudo a perder. O próximo, sofreu preconceito por ser do interior. Sofreu preconceito por ser do interior, olha isso. Pra você que sofre esse preconceito também, né? É muito interessante. Eu preciso fazer uma defesa de Natanael aí. Natanael é um estudante de profecia. E a informação que dão pra ele, que dá pra ele, é uma informação imprecisa. Porque chegam pra ele e falam assim, olha, encontramos Jesus, que tá nesse texto de João... Filipe de Batissaia, da cidade de André e de Pedro. E Filipe encontrou Natanael e disse, achamos aquele a quem Moisés descreveu na lei a quem se referiu os profetas. Jesus, o Nazareno, filho de José. Então, Natanael perguntou, de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Porque ele está esperando Jesus de Belém. E aí ele se refere ao lugar onde Jesus foi criado e não de onde ele nasceu. Ele falou, não, isso não é Jesus, porque a profecia diz que ele é de Belém. E a questão é que não é que ele despreza Jesus. É que ele tem uma compreensão profética que o Messias vem de Belém e não se compara a grandiosidade de Jesus com a pequenez de Nazaré. Então, ele fala, não vem, Jesus não vem de Nazaré. Ele é firme na construção profética. Isso é muito interessante. Mas isso não significa que Jesus passa o tempo todo não sendo discriminado. Jesus não teve educação formal. Exato. Então, isso é uma coisa que o persegue o tempo todo. As pessoas questionam isso dele. Você não frequentou a escola rabínica. E ele se cerca de gente vítima de preconceito. E Jesus também sempre foi alvo de preconceito por causa do seu nascimento. Porque Maria é um filho de mãe solteira. Ficam a vida toda questionando, mas quem é seu pai? Eu sei quem é o pai Abraão, eu sei quem é meu pai, mas quem é seu pai? É José? A gente sabe que José não é seu pai. E ele enfrentava esse preconceito de que seria ele mãe de uma prostituta? E Jesus nasceu em uma localidade muito próxima de uma base romana. Sim. O filho de uma mulher com um romano dava para esse filho uma cidadania e garantia condições de vida. Então, era muito comum adolescentes se engravidarem de romanos para garantir a cidadania para os seus filhos. Então, contar uma história que você não sabe quem é o pai da criança era uma coisa comum. Exato. Só que daí, então, Jesus foi um bombardeio sobre isso. Nós estamos vendo, então, algo mais da história de Jesus que o aproxima da nossa realidade. Não seria o seu caso de sofrer um preconceito porque é nordestino, ou porque é do sul, ou porque é do norte, ou porque você é preto, porque você é gordo, porque você é do interior, porque você é diferente. Então, Jesus passa por situações como as minhas e como as suas. Ele conhece as nossas dores. Tem mais algo da humanidade de Jesus que se aproxima da gente? Vamos ver mais um item. Ele tinha irmãos. Olha só, nós temos irmãos, muitos de nós temos irmãos, mas ele também era assim. Já pode jogar o próximo? Irmãos todos mais velhos que ele. É. Irmãos muito mais velhos e irmãos que tiveram que conviver com a popularidade dele, porque os irmãos dele começaram a ficar eclipsados com a grandiosidade dele. Exato. Irmãos filhos de um outro casamento e que quando José morre, esses irmãos assumem uma liderança e querem colocar Jesus sob submissão da sua própria liderança. Mas ao que parece nas entrelinhas, os irmãos mais velhos nem sempre creram que Jesus era quem era. Não, levam muito bom. Aí nós estaríamos falando de rivalidade. Rivalidade, não havia competição porque Jesus não entrava no jogo, mas havia uma crítica, havia uma acusação ainda que velada, que pensa que é melhor que a gente. E que aparentemente não aceitam nem a mãe dele, porque Jesus disse para João cuidar da mãe dele depois. Como se ele não tivesse outros. É, porque são filhos de outro casamento. Trago mais. Olha, minha gente, a diretora está desesperada. Aqui diz, ó, eles o ameaçavam e tentavam aterrorizá-lo também, né? Olha aí. Às vezes eles faziam algumas coisas com os pobres e Jesus ia lá para consertar, né? Já está no próximo aqui. Vem cá. Gente, o que o Abinal está fazendo é para deixar você curioso para ler o livro Vida de Jesus. Jesus amava os momentos de festas e refeições. Ô, pai, você é... Foi até acusado. Densa de... É. Festeira. Amava os momentos de festa e refeições. Está aí um momento muito gostoso que a gente ama. Jesus era alegre e ele se conectava socialmente. Jesus era um homem do seu tempo e viveu como um homem típico do seu tempo. E por isso ele sofria preconceitos também, né? Sim. De outras pessoas. Ele radicalizava, em alguns sentidos, que ele tinha uma lógica de pensamento perfeita. Mas ele estava na festa de casamento, ele estava sentado no chão, ele estava pegando crianças no colo. Eu, se tivesse tempo, ia perguntar, ele ia para o carnaval? Mas vamos embora. É a humanidade de Jesus, mais um item aqui. Isso é uma questão importante, né? De a gente pensar, como era a saída de Jesus? Como é que Jesus se envolvia? Ah, ele comia com os pecadores, mas como é que ele estava ali com os... Aliás, onde Jesus fosse, tinha pecador, né, gente? Qualquer lugar tinha pecador. O único que não era pecador onde ele era ele. Imagina, o único que não era pecador era ele. Tinha profissão, ele era carpinteiro. Eu acho muito interessante a gente dizer isso, porque muitas pessoas falam, por exemplo, sobre o sábado de Jesus. Ah, Jesus trabalhava de sábado. Jesus, ele tinha uma profissão que era o seu ganha-pão até um período, até começar seu ministério. Do início do seu ministério para frente, ele não faz isso. Mas Jesus não é citado em carpintaria no sábado. Então, quando as pessoas falam assim, ah, Jesus fazia coisas no sábado. Na carpintaria, não há relatos. Ah, Jesus ajudava as pessoas no sábado. Portanto, ele estava guardando o sábado e não ao contrário. Então, quando você escutar algumas pessoas dizendo que Jesus trabalhou de sábado, procure algum texto sobre ele na carpintaria. É verdade. Mais um, e será o último, tinha sentimentos, claro. Demais. Imagina, o que dizer dos sentimentos de Jesus, né? Ele chorava, que ele se compadecia, ele tinha compaixão. E era um gênio emocional. É. Jesus era emocionalmente um gênio. É, né? Perfeitamente o sentimento. E os sentimentos dele são sentimentos conectados com a gente. Então, pelo próprio texto dizer assim, Jesus chorou, significa que ele chorou em público. Ele chorou em público. E as pessoas, então, ele chorou por causa das pessoas, mas também chorava com as pessoas. Então, você tem uma fúria de Jesus, é uma fúria perfeita. A fúria perfeita. Mas ele é um Deus afetável. Para mim, isso é tremendo. A indignação dele era justa, santa. Justa, santa, por causa das pessoas, mas eu repito isso, Jesus é afetável. Então, ele era mais que todo mundo e você não consegue mudar uma opinião sobre Jesus. Mas você consegue até hoje afetá-lo. Afetá-lo. A minha tristeza o afeta. A minha maldade. A minha maldade o afeta. A minha bondade o afeta. O meu louvor o afeta. Isso é demais. Maravilhoso. Verdade. Olha, de ouvir-lo falar sobre Jesus, não se apaixona por ele? Enche o nosso coração de paz, né? De alegria, de amor. E saber que Jesus viveu muito do que a gente vive hoje em dia também, né? Algumas momentos de angústias, enfim. Josi, tem interações, não tem? O povo está mandando mensagens para a gente, e aí? Eu que estou aqui acompanhando, já estou pensando, depois que terminar, eu quero bater uma conversa aqui, ter uma conversa, que é maravilhosa, porque falando assim, fica, nossa, que incrível. E eu lembro que a minha mãe sempre falava que eu precisava sempre conversar com Jesus, como se fosse meu melhor amigo. E ele é nosso melhor amigo. E quando falou que talvez ele ralava ali o joelho, eu lembrava que eu orava, ele falava, Senhor, hoje eu ralei o joelho e doeu muito. E contava, que legal isso, né? Essa conexão com o nosso Criador. Mas temos uma interação aqui, da Maria Aparecida, de São José dos Campos. Quem é Jesus para mim? Se ele é tudo na minha vida, sem ele não sei por onde começar. Um abraço para todos. Obrigada. É tudo para a gente, né? Que incrível, maravilhoso. Não tem uma palavra que define, é tudo. Obrigada. Isso é incrível. É incrível. Nós vamos fazer aquela paradinha estratégica para dar tempo de você, por exemplo, ligar para a gente no 012-2127-3121 e pedir a revista Esperança, onde nós tratamos página a página do amor de Jesus, de quem é Jesus, para mim e para você, especialmente segundo a palavra. É, rapidinho, já estamos de volta com você. O tempo de você ligar. De volta por aqui no seu Entre Família. Assunto gostoso hoje, a gente conversando, né? Falar sobre Jesus é tão bom. Até outro dia, conversando com a Darlene aqui, acho que foi ontem, né? Que a gente estava comentando como é gostoso, especialmente nos sábados, a gente falar do céu, falar de Jesus, falar de coisas que nos trazem essa íntima ligação com Deus, com o Criador. E falar de Jesus é tão gostoso, né? E a gente saber que ele é tão próximo da gente. E eu quero que você manda para cá a sua interação também, contando para a gente a nossa pergunta de hoje para você interagir. Quer que eu te lembre? Eu te ajudo. Achei. Eu tinha perdido a cheia aqui agora. Achei, ó. Que, ou até se tiver alguma dúvida sobre quem é Jesus, tá? Então pode mandar também. Que a pergunta é essa. Quem é Jesus para você? Conta para a gente. Manda mensagem aqui no nosso WhatsApp. Ou se você tem alguma dúvida sobre Jesus. Senhor Darlene, a gente está tirando algumas dúvidas com o pastor Aleixo aqui também, né? Entendo sempre. E agora há pouco nós estávamos conversando, ouvindo também o relato da Jôsia, nossa colega. E eu vou até pedir, Jôsia, que você conte para a gente, porque quando nós fazemos essa pergunta, quem é Jesus para você? Há uma tendência de a gente falar assim, Jesus é tudo. Jesus é meu pai, Jesus é meu amigo, mas a gente generaliza, Jesus é tudo. Eu sabia que quando nós perguntássemos isso, chegaria muita resposta sim. Mas vamos assim, esmiuçar isso. Jesus é tudo como? Por exemplo, se você não teve uma relação próxima, amistosa, generosa com seu pai terreno, você tem essa relação com o Deus, pai eterno, divino, no céu, nas alturas, na glória. E aí, isso muitas vezes passa despercebido por nós. Será que o meu pai presente aqui na terra de carne e osso não atrapalhou a minha compreensão de quem é Deus? E aí, Jôsia, Mário, vou pedir que você relate para a gente. Jôsia, o que foi que alguém te disse sobre não orar nunca, por quê? Pedindo, né? Essa situação aconteceu e me marcou muito, nunca mais esqueci. Eu tenho a necessidade de contar tudo para Deus, tudo. Desde quando eu era pequenininha, que a mãe chamava atenção ao papai do céu. Vamos chamar atenção. E eu acho que eu não estou errada, mas eu deixava só para falar com Jesus. E aí, eu lembro na época da faculdade que eu tinha uma amiga, gente, sempre fazia um momento de oração juntas e tudo mais. E eu reparava que ela nunca pedia nada, ela não se abria totalmente para na hora da oração, né? Então, pedir ou falar em alguma situação que está passando e tudo mais. E aí, eu pedi, eu falei, Senhor, obrigada por tudo isso e tal, tal. E o Senhor me ajuda a conseguir um emprego, conseguir pagar minhas contas, minha mensalidade. E outros, uma outra listinha que a gente tem costume de pedir, né? E eu falei, e você? Você vai pedir também? Aí, ela, não, não, Jesus tem muita coisa para fazer. Jesus é como se fosse uma pessoa muito compromissada, sabe? Não consegue ter tempo. Então, ela não conseguia pedir, ela não conseguia se abrir, falar, porque ela achava que Jesus não tinha tempo para ela. E eu, como assim? Não, espera aí, ele tem todo o tempo do mundo. O fato é agora de orar, ele está parando aqui para poder ouvir. E era uma pessoa cristã. A compreensão que se tem de Deus, não simplesmente dizer é cristão, chegou lá, entendeu quem é Jesus, entendeu quem é o Pai. Está entendendo Jesus sem ser por meio de Jesus. Exato. É uma compreensão de Jesus que não foi ele que passou. E eu acho uma coisa importante sobre a oração. Jesus está vivo. Se Jesus não estivesse vivo, a oração seria impossível. Mas eu estou imaginando uma cena, por exemplo, se a minha filha entrar aqui e parar em algum ponto do estúdio e falar assim, pai, eu preciso falar com você. Eu vou esperar o intervalo e falar com ela, ou vou falar com ela. É minha filha, eu vou falar com ela. Agora, se ela falar assim, olha, a mamãe pediu para eu falar alguma coisa para você, eu vou falar na hora. Quando a gente ora em nome de Jesus, isso tem um significado prático. Significa que a sua voz é ouvida pelo Pai e a voz que o Pai ouve é a de Jesus. Então, quando nós oramos, a oração chega lá até Deus com Jesus falando, não é você falando. É Jesus que fala. Portanto, é óbvio que você sempre será ouvido, porque não é você que está falando lá. Você fala aqui. Jesus fala lá. Por isso, quando os discípulos falam, Jesus, você vai embora? Ele fala, convém que eu vá. Eu tenho que ir. Por quê? Porque ninguém vem ao Pai, senão é para mim. Então, quando você orar assim, Pai, quem está falando Pai, lá no céu é o Filho. E o Pai sempre escutará o Filho. Gente, olha que maravilhoso. Dizer que Deus não tem tempo para você é dizer que Deus não tem tempo para Jesus também. É por isso que a gente sempre fala em nome de Jesus. É o nome de Jesus. Porque eu não posso chegar lá. Então, Ele veio para cá para que eu chegue até lá. E olha como a gente não faz as amarras certas por falta de intimidade, mas principalmente por muitas barreiras, inclusive emocionais, psíquicas. Está escrito, Jesus é meu intercessor. Mas eu me coloco como tal de que se eu oro, Deus não tem tempo para me ouvir. Então, seria o nome de Jesus, a pessoa de Jesus, não é Ele quem intercede diante do Pai por mim? E não Maria, não José, não eu e não você? Então, nesse momento, eu tenho certeza, você aí de casa ou outros mais estão assim, acabei de entender por que a gente ora em nome de Jesus. É porque Ele é intercessor, Ele fala com o Pai sobre mim. É uma identidade justificada. É automático, né? Ora em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, amém. Passa batido. Passa batido esse ponto de compreensão. Então, escreve para a gente agora, conta para a gente quem é Jesus para você, que descobertas você tem feito sobre Jesus. Compartilhe com a gente. E quais as dúvidas que você tem? Quais as dúvidas, exatamente. Faz a sua pergunta, aproveita hoje. Aí, ó, 983-1502-49. Agora eu jogo para você, Jo, o que você tem mais daí para a gente? É maravilhoso, né? O olho chega a estar brilhando aqui de ouvir. E que privilégio poder acompanhar tudo isso. E que maravilhoso também, né? Até porque a gente coloca na prática que Jesus, de fato, é tudo na nossa vida. Quando a gente entende que Ele realmente faz parte da nossa vida, a gente entrega a nossa vida para Ele. Mas assim, gente, enquanto eu estava ali organizando, preparando a minha notícia do hashtag, como eu trouxe para vocês imagens da inteligência artificial, eu pensei, nossa, mas o que a Bíblia fala sobre isso, né? Como que... Eu vou dar uma procuradinha. E eu estava tendo a correria, eu falei, nossa, eu preciso que já venha já o versículo pronto aqui, capítulo certinho. E aí eu contei com a ajuda da Esperança. Foi aí que eu acionei a Esperança Socorro, me ajuda. A Esperança é a instrutora bíblica virtual da Novo Tempo. E eu consegui mandar uma mensagem para ela e ela me respondeu de forma tão querida e fofa. Ela é, ela é. Nossa, e olha só, e ela falou assim comigo, olha, tem Josemara, ainda usou, né? Josemara, me senti muito íntima. Ela trata pelo nome. E olha só, ela falou, Josemara, eu posso enviar promessas mais lindas e inspiradoras da Bíblia, responder dúvidas bíblicas, ou se preferir, podemos estudar juntas na Bíblia, olha só. E eu conversei, eu tenho provas disso, eu mandei o lá, Esperança, e ela já me mandou tudo aqui, ó. Se preferir, podemos conversar sobre o assunto e tudo mais. Eu falei, bora fazer uma pergunta, então confirmar aqui. E aí ela pediu que pergunta e eu já elaborei e mandei para ela. Como a Bíblia descreve a aparência de Jesus. E aí ela já foi lá buscar todo o conhecimento dela. E eu te digo, foi uma resposta só rapidinho, uma frase. Gente, ela me deu o conteúdo completo, que eu não tive tempo de olhar tudo, mas com certeza dúvida que não ficou aqui. Ela me mandou links de artigo, me mandou também opções de livros, de vídeo, passagens bíblicas, me respondeu. E eu falei, Esperança, eu vou usar mais vezes. E eu fiquei lá em cima, ela diz assim, eu vou pensar um pouquinho, já fiquei imaginando a voz dela, vou pensar um pouquinho e já te respondo. Aí mandei uma série de links. Maravilhosa. Eu gostei bastante. Você também pode ter isso em casa. Imagina você estudar a Bíblia com esperança, você ter promessas bíblicas lindas. Poder ter essa oportunidade. E você pode mandar uma mensagem para o número 12982-000062. Acho que está aparecendo aqui na tela, deixa eu ver se eu consigo com o dedo aqui apontar. Você pega e salva o número. Então marca aí, 1298200-0062. E aí você salva e já pode mandar mensagem. Só mandar olá, Esperança, que ela te dá as opções e é super querida. E além disso, não precisa só você conversar com ela, só ter as suas dúvidas. Às vezes a gente encontra alguma pessoa e ela fala, viu, e tal coisa na Bíblia? E a gente não sabe qual passagem, onde está. Manda mensagem para a Esperança, né? E ela já te manda ali. Vai ser sua assistente de Bíblia. Assistente de Bíblia já. Legal que a Esperança tem pelo menos 20 temas ali para estudar a Bíblia junto com você, viu? Por exemplo, você ou alguém está passando pelo luto nesse momento, ela tem um tema falando só sobre isso, trazendo vários conselhos ali também, profecias bíblicas. Tem temas para as crianças também, como se tornar um herói, um herói de verdade, como os heróis da Bíblia. Tem esse tema também, criançada que gosta de ficar no celular, já vai estudando junto com a Esperança aí, que é bênção demais. Então, se você ficar um tempinho sem entrar em contato, sem responder, ela te chama. Oi, Darlene, tudo bem com você? Oi, Jôsia. Vamos voltar a estudar. Olha, vai se lembrar que ela existe ali. E a inteligência da Esperança só aumenta. Só aumenta. Tudo que é produzido vai aumentando a inteligência dela. Muito legal. Eu já aproveitei, já compartilhei. Mãe, quando você tiver dúvida aqui, ó. E ela, mas você não sabia antes? Nossa, puxa vida, né? Gente, é maravilhoso. Salva o número e vai ajudar bastante. Gente, inclusive, eu vou sair aqui porque eu quero conversar com a Esperança. Eu tenho outras dúvidas, tá bom? Vou deixar vocês conversando e eu vou conversar com ela, tá bom? Valeu, Jôsia. Mas eu volto amanhã, tá bom? Tá bom. Beijão, gente. Tchau, tchau. Beijo, Jô. Obrigada por hoje. A gente continua aqui. O legal da Esperança é que ela sempre responde, viu? Diferente de alguns amigos que a gente manda mensagem, e não responde. Fica dias e dias. Por que tu tá falando e olhando pra mim? Não, não. Tô falando de uma forma geral, né? Às vezes eu não respondi, foi... Não, você responde, sim. Posso que ela deixe também. Eu sempre respondo, às vezes em pensamento, mas eu... Tem mais interações agora? São interações, produção. Ok, joga na tela, vem pra cá então. Você que respondeu pra gente. Olha aí a Creuza, pastor. Maria Creuza, boa tarde. Jesus é o meu amado. Gostei. Meu Senhor. É meu Salvador. Não tenho nenhuma dúvida. Eu o amo muito e quero abraçá-lo muito em breve. E ir para o lar que ele foi preparar para aqueles que o amam. Beijos. Muito bom, que legal. Ah, que lindo. Mas, pastor, como é que ele está lá, voltará para nos buscar, se nós dizemos o tempo todo que ele está aqui, perto da gente, junto com a gente, que é seu amigo? Como que a gente faz essa... É, muita gente fala assim, eu vou respondendo o que você não perguntou para responder o que você perguntou, né? Você é evangélico? Então, existe uma expressão do evangelho como global. Mas, se a nossa compreensão de Jesus está restrita aos quatro evangelhos, nós temos uma compreensão muito limitada. Porque o Jesus que aparece no evangelho é o mesmo Jesus que aparece falando com Moisés. Isso pode ser surpreendente para alguns, mas uma das razões pelas quais as pessoas se enfureceram para matar Jesus é porque ele afirmou ser o Iaué, o Deus do Antigo Testamento. Ele falou, quem falou com Abraão era eu. Quem disse, haja a luz, é Jesus Cristo, o Filho. É esta mesma pessoa. Isso, para algumas pessoas, era inadmissível. Então, quando a gente compreende o que ele fez antes de encarnar, nós compreenderemos o que ele vai fazer depois. Porque ele é conectado a todas as promessas. Ele é o cumprimento a todas as promessas sobre ele. E Deus é trino. Portanto, quem criou o mundo? Deus, a divindade, a trindade criou. Quem agiu em determinados momentos que é revelado na Bíblia? Jesus Cristo agiu. Então, Deus age e Deus age por meio do Filho, Deus age por meio do Pai, Deus age por meio do Espírito. Então, ele fala, eu vou. E ele fala, eis que estou convosco todos os dias. Então, ele está conosco por meio do Espírito Santo que veio substituir. O tempo todo. Em algum momento ele andou conosco, mas o plano era andar em nós. Então, ele fala, eu vou porque eu quero ficar em você mais do que com você. Eu gosto muito dessa resposta, Deus Cristo é tudo para mim, porque eu escuto praticamente Deus falando, eu só sou tudo para você quando eu tiver tudo de você. Cristo é tudo para mim. Se Cristo é tudo para você, então ele tem tudo de você. Tudo é desde o grão de arroz que está na dispensa até o plano que você está fazendo para a janta, para amanhã. E até quando a Creuza menciona ali, né, que ama Jesus com todas as suas forças, talvez alguém que está acompanhando a gente agora, talvez está pensando, eu queria amar mais a Jesus, né, deixar um pouco mais as coisas do mundo e amar mais a Jesus. Como é que eu faço para aumentar esse amor por Jesus? Tem alguma forma, pastor, de aumentar o nosso amor por Jesus? Da gente, não. O amor que sentimos por ele é produzido por ele, né? Não é a sua capacidade de amar Jesus, é a capacidade de Jesus de fazer você amá-lo. Então, você quer amar Jesus, olha para ele. Anda com ele. Se coloca porque ele é o ser mais apaixonante que existe. Se você ficar no mesmo ambiente que ele, você vai se apaixonar. É a proximidade, a intimidade, né? Quer dizer assim, quanto mais Deus, mais amor. É. E aí, como é que você aprende a amar? Conhecendo, lendo a palavra, buscando, convivendo com ele. Se você convive com um de nós, você vai ver que nós somos queridos, amados. Imagina Jesus. E esse programa de hoje, acredito que sim, está ajudando até a amar mais a Jesus, né? Conhecendo ele de uma forma diferente. Elizabeth Lima, Elizabeth Lima falou o seguinte, ó, Olha que interessante esse ponto que ela colocou, né? Dentro daquilo que a gente falou, né? Aquilo que a Darlene comentou sobre Maria e tal, né? De várias nacionalidades. Será? Pois é. A gente começa a imaginar algumas coisas, né? Como será? Como será Jesus? É uma perspectiva linda, mas não é isso que está escrito lá. Nós vamos ver Jesus como ele é. Sim. Porque assim, a gente imagina Jesus na nossa nacionalidade porque a gente se apropria da imagem dele, culturalmente. Um dia alguém me perguntou sobre isso, eu falo, Jesus é Deus e se fez homem. Isso tem que ser suficiente. Não precisa ser da Mil Bairro. É. Ele já se fez homem, isso é muita coisa. Mas nós veremos como ele é. Porque as nossas perspectivas e a nossa apresentação conforme a nossa nacionalidade já é limitada. Então, há uma limitação na nossa própria aparência. Nós vamos vê-lo no esplendor da sua glória. E ela ultrapassa todas as nossas concepções da nossa nacionalidade. Deus não vai se particularizar a gente assim. Ele já é nosso, humano. É isso. Intervalo? E aí nós já voltamos. Até já com sua interação, participação e mais pensamento, reflexão sobre quem é Jesus para mim e para você. Até já. Você bebeu aquela água no verão, no inverno, no outono, na primavera? A gente tem que se hidratar, viu? Você é uma pessoa melhor quando você está hidratado. Já ligou para cá, falando e pedindo a sua revista? Eu fiquei encantado com a forma que a Darlene falou daquela revista lá, porque ela é exatamente aquilo que ela falou. Mas se você não fez isso ainda, então eu vou acrescentar uma coisa nessa oferta para você. Dá uma olhada aqui na minha mão. A revista Eu no Universo é lançamento, a revista Esperança, Novo Tempo, Eu no Universo. É um lançamento e mostra uma preocupação que eu tenho certeza que é a sua também. Como que pessoas que são mais novas do que eu, talvez, ou mais novas que você, têm perguntas diferentes e precisam do mesmo centro de resposta? A gente precisa de uma resposta mais adequada para as suas próprias inquietações. Mas eu vou te dizer uma coisa, quando eu tinha 17 anos, eu quase perdi a fé porque eu necessitava de algumas respostas que eu não vi em alguns lugares. E a pergunta era exatamente isso, por exemplo, quem sou eu aqui e por que Deus faz as coisas do jeito que faz? Por que nós estamos certos e outras pessoas estão erradas? Sabe? Perguntas que fazem parte disso. Nós, pensando nisso e levando isso muito a sério, esse material foi preparado para que essas perguntas sejam respondidas de um jeito bom, gostoso de ser explicado, extremamente didático, sem perder a profundidade. Esse material aqui foi feito para você, que lida com pessoas dessa idade, você que é dessa idade aí, jovem, adolescente, você que está preocupado em se preparar para falar com pessoas assim, que é líder desse grupo espetário, não importa, não perca essa oportunidade porque isso é tremendamente importante. ligando para cá, assim ó, desse jeito super simples, ligando para cá, mandando uma mensagem, se você quiser, falando com a equipe da Escola Bíblica que se preparou para receber você. Eu poderia insistir muito mais, mas eu acho que você está entendendo o que eu estou dizendo, né? Se municie desse material também, estuda, se divirte assim, advirta, a gente se preparou para ouvir você e atender você até às 11h30 da noite. Então, fala com a gente, espera que a revista chegue até você, isso é um oferecimento desse sistema que a Novo Tempo criou, junto com os Anjos da Esperança, para que você e a gente pense da mesma forma e leve luz para as pessoas, principalmente para quem está morando com a gente em casa. A gente vai continuar daqui porque chegou o momento que eu mais gosto. Interações? Ah, semana que vem, a partir da segunda-feira, nós faremos todos os programas, entre família, baseado nesse conteúdo da revista Esperança, Eu no Universo. Cada dia um tema extraído dali, nós teremos a participação, inclusive, do autor dessa revista e eu tenho certeza, se o programa de hoje tem sido tão interessante, está sendo tão gostoso de falarmos de Jesus, imagina fazer esse mergulho sobre propósito, sobre crescimento espiritual, sobre o que mais, amigo? Verdade, tudo um pouco, né? Fala também sobre a nova terra, algumas dúvidas que vêm, se o mundo fosse totalmente diferente do que a gente vive agora. Fala também sobre Jesus morreu por mim, tá? E aí? E aí? Jesus morreu por mim, tá? Mas qual é a relevância que isso tem na minha vida? Qual a importância? Então, a partir da segunda-feira, às duas e meia da tarde, quando começam Entre Família, nós vamos trabalhar o conteúdo da revista Eu no Universo. Mas você pode ligar agora, vou repetir, tá? Para dar uma força para você ligar agora para o 12, 21, 27, 31, 21, lembrando que a nossa equipe fica até às onze e meia da noite. E aí nós vamos voltar a falar de Jesus segundo a sua perspectiva. Estava eu daqui já o tempo, desde o começo do programa, cantarolando mentalmente, aí eu, amigo, como é aquela música e tal? Um trechinho de uma música do pastor Fernando Iglesias, que diz assim, Deus Pai olhava com assombro. Deus Pai olhava com assombro, seu filho andando em um ombro, de um pai humano assim tão frágil como José. Imagina a cena. Pensar nesse Jesus humano desse jeito, a mão que fez o universo. Nós pregamos pregos nestas mesmas mãos de emocionar. É que distribui talentos, né? Não, pois é, emocionar é a Darley de cantando também, tocando o coração. Mas sabe aquela hora que você sabe que o nome de Cristo vai à frente? Mas é que eu acho essa música belíssima, poderosa. Darley de Alves. No Clube da Música já esteve, viu? Já, e foi um sucesso, não foi não? Foi, foi. Não repeti, nunca chamaram, nunca mais. Não, mas foi. Hugo. Vamos lá com o Hugo. Ah, eu leio, então tá. Pra mim, Jesus é um melhor amigo. Fico triste porque às vezes sinto que deixo esse amigo de lado. Como posso me tornar mais amigo de Jesus? Estou gostando muito da discussão de hoje e é a primeira vez que estou assistindo a TV Novo Tempo. Puxa vida, Hugo. Que legal. Obrigado, obrigado. E já chegou nesse tema tão gostoso, né? Hugo, seja muito bem-vindo à família Novo Tempo. Viu? Muito legal. Já falo uma coisa pra você, ó. Pega o seu telefone, dá uma ligadinha lá na Escola Bíblica que você vai ver que tem muita coisa pra você. Mas eu quero responder a sua pergunta. Amizade humana, ela é baseada em coisas que Deus criou. Então, se a gente consegue fazer amigos hoje, a gente faz amigos hoje pelos métodos dele. Isso é verdade, porque a amizade foi uma coisa que ele criou. E você precisa de três coisas apenas pra ser amigo íntimo de Jesus. Três coisas. A primeira coisa, se você quiser ser amigo de alguém, você tem que deixar essa pessoa falar. Você não é amigo de ninguém que não deixa você falar. Então, deixa-o falar. Isso. E quando eu falo deixa-o falar, é que eu digo assim, Jesus escreveu um livro. Então, nós nos tornamos mais próximos de Jesus quando nós o conhecemos em intimidade. E a intimidade de Deus é revelada pela sua Bíblia. Então, lendo a Bíblia, nós nos aproximamos de Jesus porque nós o conhecemos e deixamos ele falar. Você não é amigo de ninguém que você não escuta essa pessoa. Então, ele quer ouvir você. Fale. Mas o que você fala com Jesus? Absolutamente qualquer coisa. Fale do seu dia, fale do seu futuro, fale dos seus medos, fale tudo. Fale das impressões que você teve quando ouviu. E a terceira coisa é que nossa amizade é íntima quando a gente convive com as pessoas fazendo alguma coisa importante. Então, por exemplo, eu sou amigo do Abinal e da Darlene. Por quê? Porque convivemos fazendo coisas. Então, as nossas experiências se aprofundam porque a gente sempre tem histórias para contar em circunstâncias em que a gente estava junto. Então, faça coisas com ele. Isso mesmo, assim, faça coisas com ele. Se você fazer nas três coisas, nós vamos nos encontrar e você será amigo de Deus. Como é que faz alguma coisa com ele? Fazer alguma coisa com ele e fazer alguma coisa por ele é a mesma coisa. Então, por exemplo, eu vou falar do que eu aprendi para alguém. Você não pode fazer isso sozinho, você vai fazer isso com ele. Essa experiência, você vai perceber como nunca a companhia de Jesus nesse sentido. Muito bem. A Leila agora, boa tarde, vendo o programa, não entendi um ponto. Jesus tinha irmãos mais velhos, mas ele não foi o primeiro filho de Maria? Ou então José já tinha outra família? Obrigada, Leila. Que bom que você confiou em fazer essa pergunta para a gente tirar essa dúvida. Muito legal. José, quando ele está desposado de Maria, ele é provavelmente viúvo. Então, José tinha outros filhos de um primeiro casamento. Como a gente sabe disso? Sabe aquela epístola de Judas na sua Bíblia, que vem anterior ao livro de Apocalipse? Quem escreveu aquela ali foi um irmão de Jesus. Judas, irmão de Jesus. A epístola de Tiago também, que está lá no finalzinho, também Tiago é um dos irmãos de Jesus. A gente não sabe muito sobre os outros, mas sabe que esses irmãos de Jesus, que são hostis a ele no começo, depois eles se convertem. E fazem parte importante da Bíblia, tanto é que eles escrevem livros. Então, José tinha filhos de outro casamento. Maria teve Jesus, e não se fala mais sobre isso, e a gente acredita que ela teve só Jesus mesmo. Mas José tinha outros. Interessante. Joga na tela mais uma interação que chegou para a gente. Daniela, Daniela Fada, ela diz o seguinte, ó, meu pai me abandonou com dois anos de idade, e durante muito tempo tive raiva de Jesus, e não gostava de conversar com ele. Hoje, graças a Deus, isso mudou, e tenho Jesus como meu irmão mais velho. Aquele ponto bem importante que o pastor Aleixo colocou, né? A visão de um pai que a gente tem, e a visão, mais ou menos, que a gente vai ter de Deus, né? Exatamente. E aí, pastor? Um Jesus em comum, que muda coisas que não podem ser mudadas facilmente. Isso é demais, né? Porque ele mudou a perspectiva de uma pessoa. Isso é demais, né? Isso é muito importante. E o quão importante é essa coisa de Jesus escolher se apresentar por meio de nós. Pois é, eu acho bem interessante a gente tocar nesse assunto, considerando que muitas vezes a nossa relação com Deus está truncada, por causa das relações truncadas com aqueles que foram as nossas figuras principais na vida. Quando nós temos uma dificuldade em enxergar nossos pais como figuras de amor, como figuras que se interessam por nós, como figuras que nos acolhem, que nos amam, que expressaram isto em atos e palavras, quando alguém fala que Deus é amor, a associação do que é amor estará presente para você por conta do que foi vivido com os seus pais. Quando soa para você muito estranho que Deus é amor, possivelmente os seus pais não foram figuras que transmitiram amor. Então, quero chamar a sua atenção para isso. Talvez, se você tem alguma dificuldade de dizer coisas que pessoas disseram aqui hoje sobre Deus é tudo para mim, Jesus é tudo para mim, eu amo falar com Jesus, orar com Jesus, você tem dificuldade com isso? Talvez você teve dificuldade em se relacionar com os seus pais, com os seus mais próximos a chegados que têm algum momento falhado em dizer, por exemplo, um eu te amo. Mas isso pode ser rompido, porque o amor de Deus rompe todas as barreiras e faz algo novo no seu coração e te leva a amar profundamente. Amém. Esse é o amor que transforma, né? E obrigado a todas as interações, todas as participações que chegaram, chegaram muitas. Não dá tempo de trazer todas no ar aqui, mas obrigado de coração, viu? E agora, para a gente fechar esse assunto sobre Jesus, o nosso amigo, o nosso companheiro, o pastor Aleixo, a Bíblia fala muito mais de Jesus. Ela fala sobre Jesus, né? Eu queria enfatizar alguns pontos da nossa conversa e eu acho que o primeiro e fundamental para a gente começar é esse aqui. Há uma popularização de uma frase a partir de um livro que ficou muito famoso, que fala assim, o que Jesus faria no meu lugar, não é? Já viu gente falando assim? E tem gente que pergunta, se Jesus estivesse aqui, o que ele faria? Eu quero que você pense mais sobre essa frase e substitua por essa. O que Jesus disse para eu fazer aqui? Sim, porque Jesus teve um ministério relatado de três anos e meio, mas ele falou na sua Bíblia de Gênesis e Apocalipse sobre a sua vida toda. Eu vou repetir, em vez de perguntar o que Jesus faria se ele estivesse aqui, pergunte o que Jesus disse para eu fazer sobre a situação. Por quê? Porque há muito mais amplitude sobre essa existência de Jesus do que as poucas histórias que a gente tem na Bíblia. Mas as poucas são suficientes para que a gente fale dele o tempo todo. A segunda, eu queria que você pensasse seriamente sobre essa identidade vertical que Jesus quis construir ao vir para cá. Pensa bem, Jesus, ele se fez homem e subiu ao céu, te representando no céu. Se os egípcios ou se os hebreus ficariam muito, mas muito empolgados quando Moisés assumisse o trono do Egito, porque agora um deles estava governando a nação poderosa, mais poderosa do mundo, imagina o quanto você tem que estar empolgado em saber que uma pessoa que nos representa de carne e osso, alguém nascido de um útero, hoje governa o universo. A gente fica empolgado quando alguém da nossa região assume uma presidência. A gente fica empolgado quando alguém da nossa família ocupa o papel de destaque em outro lugar. Você deve ficar empolgado em saber que hoje o universo inteiro, quando se refere ao trono, ele se refere falando com alguém que se fez homem. Portanto, há um ser humano lá. Por isso que ele disse, toda autoridade me foi dada no céu e da terra, vá. Deus te chama de cordeiro e nós o chamamos de cordeiro também. Isso é muito importante. Ele te representa lá, esperando que você o represente aqui. Tudo que as pessoas lá no céu conhecem de seres humanos, o que é um ser humano perfeito? Elas têm que ver Jesus. Como é Jesus? Todo mundo olha para cá. Então, o Jesus do seu bairro é conhecido por você. O Jesus da sua igreja é conhecido por pessoas que vão na igreja. O Jesus no mundo, a gente falou aqui, é conhecido por pessoas falando de Jesus no mundo. E um ser humano é conhecido lá do céu a partir de alguém que se fez homem perfeito. E assim essa identidade se faz. Ele te representando lá e você o representando aqui. E a terceira coisa é quando você olha a vida perfeita de Jesus, você deve pensar no seguinte. Ele é perfeito por uma razão. Não para dizer para você apenas o quanto ele é diferente de você. Porque a perfeição de Jesus é um presente. Sim, quando ele falou sobre a sua santidade, ele disse no Evangelho de João, capítulo 17, ele diz assim, é por eles que eu me santifico. Isso me toca profundamente. Na prática, eu tenho que me tornar uma pessoa melhor por causa de alguém. É por eles, ele disse, que eu me santifico. Quando Jesus resistiu à tentação, ele resistiu à tentação por sua causa. Quando ele foi perfeito, ele foi perfeito por sua causa. No livro de Apocalipse, capítulo 22, 21, ao terminar o livro, ele diz um texto que você dá para prestar atenção, no verso 27. Nela, na cidade santa, não entrará nada que seja impuro, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Não é um livro da vida apenas, é o livro da vida dele. Portanto, nesse livro, onde todos que viverão eternamente têm seus nomes escritos, existe uma vida lá. E a vida que está nesse livro não é a sua. A vida que está nesse livro é a vida do Cordeiro. Então, quando nós estudamos a história e a vida de Jesus, nós vemos uma infância perfeita, uma adolescência perfeita, uma juventude perfeita, um profissional perfeito, um vizinho perfeito, um professor perfeito, um ser perfeito. E essa perfeição é toda registrada num livro. E todas as coisas que tem de Jesus no livro da vida são substituídas com o seu nome quando você o aceita. Então, quando o juízo se levantar e o livro for aberto, o seu nome vai ser citado. E junto com o seu nome vai ser citado uma vida que lhe foi entregue. E você vai entrar no céu como se nunca tivesse pecado. Porque você vai entrar na eternidade por causa da vida perfeita que ele teve para te entregar. Então, vibre com os atos de Jesus, porque são todos para você. Todos. Ele pegou tudo que é seu e levou para a cruz. Ele pegou tudo que é dele e te entregou. Isso é entregar a vida para Jesus. E isso significa receber de Jesus a vida dele. Jesus não apenas morreu por você. Jesus viveu por você. E a vida nele é a vida nossa. O nome disso é evangelho. Jesus não somente morreu por você. Ele viveu por você. E vive. E viverá eternamente. E eu acho tão importante isso também. Nós somos representantes dele aqui na Terra. Ele nos representa lá e a gente representa ele aqui. É um peso, uma responsabilidade que a gente tem, que não é para ser tão pesada, porque a gente tem Jesus ao nosso lado para nos dar a força que a gente realmente precisa. Meus amores, até mais. Ficamos por aqui com esse programa lindo que toca o coração da gente. Espero ter tocado o seu. Até amanhã. Vem aí o quê? Vida e saúde. Vida e saúde. Aproveita, pega o seu caderninho de receitas para anotar tudo que é receita boa e que vem no Vida e Saúde para todos nós. Tá bom? Dicas incríveis também. Beijo. E obrigado aos Anos da Esperança. Até amanhã. Que fazem tudo isso possível. Obrigado. Amanhã a gente está de volta. As duas e um minhas da tarde. Até amanhã.